Olha só, duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma moto e uma bicicleta na manhã desta terça-feira em Governador Valadares. Para evitar que casos como esse se repitam, um instrutor de trânsito ouvido pela nossa reportagem recomenda atenção por parte de todos os condutores. Põe na tela. O acidente foi registrado no viaduto da BR-116, nas proximidades de um depósito de combustíveis em Governador Valadares. Era por volta de 7h30 da manhã. As vítimas ficaram caídas na rodovia por aproximadamente 30 minutos. Inicialmente, o motociclista e o ciclista foram socorridos por uma equipe da Eco Rio Minas, concessionária que administra o trecho. Em seguida, os médicos do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, auxiliaram no socorro. Os dois foram socorridos ao hospital com vida. As vítimas seguiam no mesmo lado da via, sentido ao bairro Jardim Pérola. De acordo com pessoas que passavam pelo local, essa poça d'água pode ter motivado a batida, uma vez que o ciclista precisou desviar. Este instrutor e especialista em trânsito explica que em casos como esse, a orientação baseada na direção defensiva é não desviar da água. Não só para o ciclista. Qualquer condutor de veículo, a recomendação ou orientação é alvistar uma poça d'água não desviar. Agora, se você realmente pretende desviar, você tem que ter a noção, a percepção e a certeza de que não está vindo nenhum veículo atrás. Então é por isso que a gente utiliza os retrovisores. Embora a lei determina que toda bicicleta tem que ter retrovisor do lado esquerdo, muitas pessoas não sabem disso e é claro, não praticam essa utilização de equipamento, já que a maioria deles não tem isso, então o que ele tem que fazer? Pelo menos movimentar a cabeça. Ele tem que olhar antes de fazer qualquer desvio para ver se está vindo algum veículo. O homem que estava na bicicleta apresentava lesões aparentemente preocupantes, como sangramento na cabeça. Já o motociclista tinha ferimentos por várias partes do corpo. O especialista faz algumas recomendações. A gente vê muito casos de ciclista que trafega com fone de ouvido. Isso faz... é legal, é agradável você ali estar pedalando, ouvindo uma musiquinha, mas isso perde toda a noção do trânsito ao redor dele. Ele não escuta talvez uma buzina, ele não escuta o movimento dos veículos, a aproximação, o barulho do motor. E quanto à orientação de trafegar em rodovia, a lei diz o seguinte, o ciclista deve trafegar no mesmo sentido dos veículos, mas ele teria que ter um retrovisor esquerdo, a maioria não tem, quando tem acostamento, que o ciclista trafegue no acostamento. Mas não tendo acostamento ou sendo impossível a utilização do acostamento, porque tem algo obstruindo, ele deve andar no bordo. O que é o bordo? O cantinho da via. Sempre no cantinho, sempre no bordo. E é claro, muito atento ao trânsito dos veículos atrás. Movimentando a cabeça, olhando, para ver se não tem aproximação, porque é muito perigoso. Uma agente do Departamento de Trânsito da Prefeitura, que estava a caminho do trabalho, organizou o fluxo, que ficou interrompido por aproximadamente 10 minutos. A gente espera, a gente torce que esteja tudo bem com o ciclista e com o motociclista também, né? Gente, qualquer distração no trânsito pode ser fatal. Qualquer distração, a gente se distrai com qualquer coisinha, pode acontecer um acidente, porque as coisas são muito rápidas. Por isso, toda atenção, como o especialista disse, olha para um lado, olha para o outro, vê se está tudo certo, mesmo se não tiver aquele movimento, não custa nada olhar para o lado, para você ter aquela percepção sobre como reagir, como vai ser a sua ação nos próximos segundos.